E o canto, e o canto, que ela gosta do vento, se ela se envolve ela passa reflete Sabe que os cria do morro tá meque, e com nós o bagulho é sério Chapada, embrasada de bordo, o bagulho é duro e o borde é sincero Sabe o que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sex Sabe o que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sex Sabe o que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sex Sex, 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 sex Deixa, deixa marolar, bola aí que ela vai tragar Deixa, deixa marolar, busca o lance para aspirar Tem que somar e dividir, pra poder multiplicar Se envolve ciente, quem tem que perder pra ganhar Se envolve ciente, quem tem que perder pra ganhar Sabe que os cria do morro tá meque, e com nós o bagulho é sério O que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sex O que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sex O que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sex Eu canto, eu canto que ela gosta de ouvir assim Se ela se envolve ela passa reflete Sabe que os cria do morro tá meca E com nós o bagulho é sério Chapada, embrassada de burro O bagulho é duro e o bonde é sincero Sabe o que ela quer? Ela quer sucesso A nossa tropa quer certo Sabe o que ela quer? Ela quer sucesso A nossa tropa quer sex Sabe o que ela quer? Ela quer sucesso A nossa tropa quer sex Sex, sex, sex Sex, sex com as filhas Sex, sex, sex Sex, sex com as filhas Deixa, deixa marolar Bola aí que ela vai tragar Deixa, deixa marolar Busca o laço pra aspirar Tem que somar e dividir Pra poder multiplicar Se envolve Ciente Quem tem que perder pra ganhar Tem gol viciente que tem que perder pra ganhar Sabe que os cria do morro tá mag e com nós o bagulho é assim Que que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sexo Que que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sexo Que que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sexo Que que ela quer? Ela quer sucesso, a nossa tropa quer sexo